Fala galera, tudo bom com vocês? Ó, eu vim aqui falar do tema, falar da pesquisa, dos números que estão saindo aí que eu não acredito, tá bom nesse número e vou falar o porquê que essa pesquisa é falsa que saiu principalmente na Rede Globo se você também concorda, curte, compartilhe, dá sua opinião se não concorda, também dá seu número, beleza? Olha só, porquê que eu não concordo com essa pesquisa, porquê que eu não acredito? Segundo a eleição passada, anterior, entre Bolsonaro e Ciro Gomes, Haddad o pessoal que tinha mais voto, juntando a votação de Ciro Gomes e Haddad Bolsonaro fez 11 milhões a mais, não foi 11 milhões em relação a votação que Ciro Gomes e Haddad fez Bolsonaro fez 11 milhões a mais de voto então, pra essa pesquisa, tá assim, com esse número expressivo para o candidato agora Lula com 44, 47, dando até 51% Lula tem que fazer a mesma votação de Ciro e Haddad e Bolsonaro não ter feito nenhum e perdido 11 milhões eu não tô nem levando a consideração que Ciro Gomes é candidato novamente então, Ciro Gomes também, ele não tem que ter votação nenhuma e Bolsonaro não pode ter nenhuma votação e perder 11 milhões pra essa pesquisa bater outro fator que eu não acredito também nessa pesquisa é o seguinte essa pesquisa é o mesmo apresentador, a mesma apresentadora que na eleição passada, que falaram que Bolsonaro também ia perder principalmente no segundo turno, Bolsonaro perdia pra Marina, Bolsonaro perdia pra Haddad Bolsonaro perdeu pra todo mundo de acordo com a pesquisa deles Bolsonaro ganhou no primeiro turno, foi pro segundo turno foi eleito com a percentual de voto aí expressivo totalmente ao contrário da pesquisa que eles pregavam então, é por isso que eu não acredito nessa pesquisa entendeu? se você concorda comigo, curte, compartilha deixe seu joinha aí, tá bom? segue a gente aí, que nós vamos trazer mais informação aqui, valeu? comenta aí, dá sua opinião também Uai, seu app de vídeos curtos